A VIVA Remix, by Frank Lima Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, não O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha fonte Se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o melhor No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Canta! Oh, 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 oh Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração O choro que passou não paralisou o teu coração O choro que eu tô passando Não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é por acaso O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha dor E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu colo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Canta! Pairo e o clamor Pairo 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 Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração O choro que passou não paralisou o teu coração Nem o dor, mas me conheces desde o ventre Sabes ver que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso que eu não sou E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, irmão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha fonte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu colo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Go, go! 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 O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração E há uma aliança Há uma promessa O choro que passou O choro que passou Sabes bem Sabes ver Sabes ver Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar E o medo Deus, Deus, eu sei que o choro é o teu coração E Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso Não é por acaso Não é por acaso E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo é por acaso Mais que tudo o teu remédio No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Go, go! Go, go! Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Meu Senhor, apressa-te em socorrer-me Tenho dor, mas me conheces desde o ventre Sabes ver que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo, o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, irmão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha fonte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração E há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Meu Senhor A pressa te socorrer-me Nem o dor Mas me conheces Desde o ventre Sabes ver Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar E o medo Deus Eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso Eu não sou E Deus Se eu choro É porque quero Mais que tudo O teu remédio Derrame a sua paz E meu coração Não Não é Não O choro E o clamor Que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho Tu é minha dor E se eu desistir Tua voz me guiará De volta pra o meu ar No teu carro É onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Canta O choro O choro O choro O choro Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Meu Senhor, apressa-te em socorrer-me Tenho dor, mas me conheces desde o ventre Sabes bem que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso que eu não sou E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é igual O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha dor de ir E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu carro é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Não, não é por acaso que eu precisavaиб Go, girl Prope, 골�vagam, gmailam, gmailam, gmailam Eee Galê G Go, girl Go 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 Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou Meu Senhor, apressa-te em socorrer-me Tenho dor, mas me conheces desde o ventre Sabes ver que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é irmão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha fonte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Go, go Go, go 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 Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração E há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Meu Senhor Apressa-te em socorrer-me Nem o dor Mas me conheces desde o ventre Sabes ver Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar E o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso É uma missão E Deus Se eu choro é porque quero Mais que tudo O teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é O choro e o clamor Que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho Tu é minha fonte Se eu desistir Tua voz me guiará De volta pra o meu ar No teu corpo É onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Go, girl Go, girl Go, girl Go Go Oh Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Sabes bem que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, eu não sou E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é por acaso, eu não sou O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha dor E se eu desistir, tua voz me guiará de volta pra o melhor No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás No teu corpo é onde eu estou Tu me lembrarás, tu me lembrarás E você desistir, tua voz me encerna Tu me lembrarás Tu me lembrarás Tu me lembrarás Tu me lembrarás Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração E há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Meu Senhor Apressa-te em socorrer-me Tenho dor Mas me conheces desde o ventre Sabes ver Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar E o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso É uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrama a sua paz em meu coração Não, não é por acaso O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu E se tem um caminho Tu é minha fonte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Canta! Tua voz me guiará de volta Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração E há uma aliança Não paralisou o teu coração Não paralisou o teu coração Não paralisou o teu coração Mas me conheces desde o ventre Sabes ver Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar E o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu estou passando Não é por acaso Eu não sou E Deus, se eu estou é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, não O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho Tu é minha noite E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Go girl Oh 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 Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Sabes ver que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo, o teu remédio Derrama a sua paz em meu coração Não, não é igual O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha dor de ir Se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou Meu Senhor Apressa-te em socorrer-me Eu tenho dor Mas me conheces desde o ventre Sabes ver Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar E o medo Deus, eu sei que Tu está me ensinando Que tudo que eu estou passando Não é por acaso Eu não me sou E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é igual O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, Tu é minha dor E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Tua voz me guiará de volta 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 Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração O choro que passou não paralisou o teu coração Tem o dor, mas me conheces desde o vento Sabes ver que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso que eu não sou E Deus, se eu estou é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, irmão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha morte E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Go, go Oh, 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 oh Oh, 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 oh Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou Meu Senhor, apressa-te em socorrer-me Tenho dor, mas me conheces desde o ventre Sabes ver que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é igual O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha dor E se eu desistir, tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Eu te amo boundas Tio tatáica Eu te amo Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou O teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou O teu coração Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou O teu coração E há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Meu Senhor Apressa-te em socorrer-me Eu tenho dor Passando Não é por acaso Eu não sou E Deus Se eu choro É porque quero Mais que tudo O teu remédio Derrame a sua paz Em meu coração Não, não é Não, não é O choro e o clamor Que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho Tu é minha sorte Se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o pior No teu colo No teu colo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Não me deixe No calmos Tua voz Tua voz Tua voz Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração E há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Há uma promessa Que não consigo disfarçar A tristeza no olhar O teu remédio O choro é onde eu preciso estar Tu me lembrarás Tu me lembrarás Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Meu Senhor Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa E o choro que passou não paralisou o teu coração Há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração E há uma aliança, há uma promessa O choro que passou não paralisou o teu coração Meu Senhor, apressa-te em socorrer-me Tenho dor, mas me conheces desde o ventre Sabes ver que não consigo disfarçar A tristeza no olhar e o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso que eu não sou E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, não O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha noite E se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu corpo é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Tua voz me guiará de volta pra o meu ar Há uma aliança Há uma promessa O choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa E o choro que passou Não paralisou o teu coração Há uma aliança Há uma promessa A Viva Remix By Frank Lima Paralisou o teu coração Há uma aliança